E hoje, com certeza, é uma das análises mais importantes de todas que eu tenho feito em muito tempo aqui no canal. Eu vou te mostrar os dois cenários para o Bitcoin, cenário altista e baixista, e comentar aqui o que eu acho que é mais provável acontecer para o Bitcoin nesse momento, porque a gente está a ponto de tomar uma decisão importantíssima no mercado e semana que vem pode ser o grande momento aí, que a gente vai ter essa decisão, e eu vou comentar para você sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então, não deixa de apoiar colocando aqui o seu like embaixo do vídeo, que é muito importante para eu continuar fazendo esses conteúdos aqui para vocês. Se você não está inscrito no canal, eu te convido a inscrever e ativar as notificações e comente aí abaixo do vídeo o que você acredita aí para o mercado, porque eu gosto de ver a opinião de vocês também aí, leva em consideração. E no final do vídeo eu vou comentar também aqui um pouquinho sobre as altcoins. Será que a gente pode ter uma alt-season aqui no mercado? Então, tudo isso aqui na análise de hoje, mais um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar o que está acontecendo aqui para o Bitcoin. Antes também, não deixem de participar do grupo VIP do Discord. Está ficando muito bacana lá, é um grupo colaborativo. Agora estamos aí com os primeiros analistas que eu estou fazendo ali. Agora eu vou começar a fazer mentoria. Se você quiser participar e trabalhar comigo também lá no grupo, ajudar a buscar novas oportunidades para a gente fazer operações ali no mercado e conseguir acumular cada vez mais Bitcoin, tente participar do grupo VIP do Discord, tá bom? Todos os links aqui abaixo da descrição, comentário fixado. Então, vamos dar um gás nisso aqui. E uma das corretoras que você pode também no futuro participar aqui é a PrimeXBT, tá? Essa corretora aqui que são poucas pessoas que têm conta ainda nessa corretora lá. As corretoras têm taxas mais baratas aí do mercado. Se você quiser, no futuro poder participar, porque ainda não dá para participar com essa, porque ela não tem integração com a API lá, mas em breve vai ter. Estou conversando com a corretora para poder implementar isso. Então, crie essa conta na PrimeXBT. Links aqui abaixo do vídeo, tá? Comentário fixado, você ganha até 7 mil dólares de bônus de depósito, dependendo da quantidade de depósito que você deposita, né? 7%. Então, você pode operar Crypto Futures aqui. Não só isso, tá? Tem muita coisa que você pode fazer aqui na PrimeXBT. Tem aqui, ó. Você pode operar Forex, pode operar índices, né? Muita coisa. Tem Cop Trade também. Então, tudo usando essa margem em Bitcoin ou STT, tá bom? Crie essa conta agora mesmo aí. Pausa o vídeo, cria a conta e vai lá para a análise que agora vai ser importante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui porque isso aqui está crítico no Bitcoin. Eu vou te mostrar aqui os dois cenários aqui, tá? Falar aqui do cenário que a gente poderia levar o Bitcoin para casa, né? Essa projeção aqui, desse canalzinho, tá? Então, essa é a decisão que a gente tem aqui agora, né? Ou a gente vai romper essa região desse canal para cima, poderia levar o Bitcoin aqui para casa dos 80 mil dólares. Caso rompermos esse canal para baixo, poderia levar o Bitcoin para casa dos 43 mil dólares, tá? Então, temos esse canal. Só que, se a gente começar a romper para cima aqui, pessoal, existe a grande possibilidade do Bitcoin, a grande possibilidade do Bitcoin e rumo ao caminho dos 100 mil dólares. Então, por isso que você não pode se dar o luxo de perder essa análise aqui. O que o Bitcoin precisa fazer para ir buscar lá os 100 mil dólares, né? Eu coloquei no Instagram para você sobre isso, sobre essa análise aqui. Porque, realmente, essa busca de liquidez aqui foi importante. Foi uma das zonas que o Bitcoin tinha mais liquidez aqui e foi buscar. Então, desde a FTX, lá, acho que foi a segunda ou terceira mais... A maior liquidez buscada aqui no Bitcoin, apesar de não ter deixado grandes volumes aqui, não, tá? Então, assim, obviamente o Bitcoin está esticado, tá? Mas essa liquidez aqui é o importante, tanto que eu falei para vocês ali, pessoal, comprem Bitcoin nessa região. Eu estava esperando um padrão de reversão aqui no Bitcoin, o bump and run, que aconteceu, tá? Esse é um padrão que reverte, pode reverter a tendência, mas para reverter a tendência tem que acontecer alguma coisa aqui que eu vou mostrar para você na análise, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, primeiro, pessoal, vamos começar aqui olhando o que está acontecendo no Bitcoin. Essa zona aqui, o que está em jogo para o Bitcoin? Isso que é importantíssimo, vocês entenderem. Porque muita gente acha que, não, agora o Bitcoin já reverteu, vamos usar alta e tal. Não, calma, calma, porque o Bitcoin precisa fazer uma coisa aqui para reverter essa tendência, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os dois cenários. O que acontece aqui? Vamos limpar aqui o primeiro indicador e mostrar para vocês a parte mais do price action aqui. Então, o Bitcoin fez um fundo aqui, um fundo local aqui nessa região. Estamos testando aqui próximo da região de 618, tá? Então, o que o Bitcoin precisa fazer aqui agora, tá, pessoal? Olha só, a gente tem que conseguir, o Bitcoin vai conseguir fazer um pivôzinho de alta, tá bom? Então, esse pivô de alta aqui que vai ser importante para o Bitcoin. Isso aqui que vai ajudar o Bitcoin a buscar novos áreas. Um pivô de alta disso aqui seria muito bullish para o Bitcoin, tá? Especialmente rompendo a região de 68 mil dólares, que é a maior resistência que tinha em Bitcoin agora. Entre 67 e 68 é onde tem mais resistência, tá? Inclusive, eu acho que uma correção para o Bitcoin aqui agora, próximo da região de 60 mil dólares, dependendo como for aqui, eu acho que pode ser interessante, sim. E mais bullish do que o Bitcoin pegar o 67 e 68 agora, tá? Porque temos liquidez, eu vou comentar sobre liquidez para vocês aqui agora, nessa região, tá? Importantíssima essa zona aqui, que pode, essa liquidez pode, inclusive, impulsionar o Bitcoin, tá? Pode gerar um efeito cascata ali, com um short squeeze, e levar o Bitcoin a buscar novos áreas, tá bom? Então, esse pivô de alta aqui seria importante, ó. Esse pivô de alta, a gente teria, inclusive, o que a gente teria aqui? Um padrão, né? Um padrão de reversão no fundo aqui, que seria o ombro, cabeça e ombro. Aqui, sim, a gente pode ter uma reversão local, né? Uma reversão de tendência. Estamos aqui agora, a princípio, né? Em zonas aqui que... A ponto de confirmar isso aqui, tá bom? Mas qual que é o cenário que você não quer ver? O que você não quer ver para o Bitcoin, tá? Na minha opinião aqui, o que você não quer ver? Você não quer ver o Bitcoin perdendo a região dos 60 mil dólares, tá? Próximo de 60 e 59 mil dólares. 58, é verdade, né? A zona é mais importante. 618, você não quer ver o Bitcoin perdendo isso aqui, tá bom? Porque a coisa fica complicada, tá? Porque, de novo, o Bitcoin poderia vir aqui, ó, corrigir até essa zona aqui, 58 por aqui, tá? E fazer esse pivô de alta. Isso seria muito bullish. Começar a perder essa zona aqui seria péssimo, Bitcoin. Por quê? Por que isso aqui seria péssimo? Porque isso levaria a fazer um pivô de baixa no Bitcoin, tá? Então, esse pivô de baixa aqui seria péssimo para o Bitcoin. Isso aqui, esse movimento aqui, ó, tá? Reforçando para vocês aqui, tá? Então, esse movimento seria terrível, tá? Vem aqui testar 618, a zona de aumento que eu mostrei para vocês, e fazer esse pivô de baixa aqui. Isso levaria o Bitcoin para a casa dos 43 mil dólares, tá bom? Então, esses são os dois cenários que eu tenho para vocês aqui. Eu vou analisar aqui agora o que o Bitcoin precisa fazer, tá? Para conseguir subir, né? E, realmente, o que pode acontecer aqui que levaria o Bitcoin a dessa, né, escorregada aí, perder essa zona dos 58. Eu estou colocando meus tops na região dos 55 ali, tá? A zona que eu estou aceitando perder, inclusive. Eu vou, né, tem 3 de meio aqui que está aberto ainda, né? Longa posição, mas eu não vou entrar no detalhe disso aqui tudo, mas a região que você tem que ficar de olho é o 55. O Bitcoin perder os 55, para mim, seria terrível para o Bitcoin, pessoal. Então, eu acho que sim, se você está zero posto no mercado, na minha opinião, com tudo que está para acontecer na próxima semana aí, tá? E eu vou comentar sobre Trump, sobre Ethereum e ETF, fica até o final do vídeo aí, é um vídeo importante. Eu acho que sim, se você não está exposto, é uma zona que você tem que ficar de olho aqui para fazer compras aqui na minha reunião, tá? É uma zona que você pode fazer uma, tem uma buy zone por aqui, tá? E eu acho que você tem um risco retorno interessante a partir daqui, ó, tá? Porque você tem onde estopar, eu acho que 55 é uma zona para estopar ali, caso o Bitcoin vira embaixo, tá bom? E se ele segurar por aqui e fizer esse pivô de alta, eu acho que a gente vai muito longe com o Bitcoin aí, tá? Então, esses são os dois cenários. O que eu estou de olho aqui agora, pessoal? Eu não gostaria de ver o Bitcoin pegando direto aqui, ó, tanto que eu estava com uma take profit aqui nas minhas compras, etc., no Bitcoin, nessa rezona aqui, ó, tá? A zona mais importante é essa aqui, ó, tá bom? Essa aqui é a zona que temos liquidez do Bitcoin, de 67 mil dólares, tá? Temos aqui também, no 4 horas, aqui é importantíssimo, é uma zona de oferta do Bitcoin, vamos puxar aqui o gráfico para vocês entenderem, ó. Vamos puxar os cadores aqui do Smart Money Concepts, vocês vão ver que essa zona aqui do 4 horas é uma região que a gente tem uma zona de oferta do Bitcoin e aqui é uma zona de demanda, tá? Então, aqui seria, obviamente, seria a zona aqui, ó, ideal, ó, para fazer compras do Bitcoin. Então, o stop tem que ficar aqui embaixo, tá? Na minha opinião. 4 horas é um tempo gráfico importante, é uma das mais utilizas aí, tá? E, então, aqui é a zona de oferta, aqui é a zona de demanda, tá bom? Então, quanto mais próximo dessa região aqui, mais, melhor o risco de retorno para uma compra, tá? E aqui, pessoal, se o Bitcoin vir aqui direto, fazer isso aqui, pegar essa zona aqui, dependendo do volume que ficar aqui, isso seria ruim para o Bitcoin, tá? Por quê, pessoal? Porque, de novo, aqui é uma zona que temos muita liquidez para o Bitcoin. Ele vir aqui direto, deixar um volume e voltar para esse rende aqui, isso não seria um sinal bom para o Bitcoin, tá? Deixando claro para vocês, isso aqui, pegar essa liquidez aqui e voltar para esse rende, não seria um sinal muito bom para o Bitcoin, tá bom? Então, isso é contra-intuitivo, as pessoas pensam, opa, já foi lá no 68, 67, ah, voltou, mas agora vai, quando romper, vai romper, cara, cuidado, tá? Porque essa zona aqui é liquidez. Eu espero que o Bitcoin pegue o impulso e quando passar essa liquidez aqui, ó, ele consegue pegar o embalo para ir direto, tá? Isso aí é muito bom. Olha só a liquidez que temos aqui na região dos 67 mil dólares. Vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo no High Block. Eu vou entrar direto nesse assunto aqui, que é muito importante. Se o High Block me permitir, vamos lá, vamos puxar aqui a liquidez de... Bom, inclusive aqui, ó, em termos de curto prazo, seria uma excelente zona aqui para você se expor no Bitcoin, compras, ó. Vamos ver se o High Block vai me permitir aqui, ó. Olha só. Temos aqui a região dos 5,62, uma zona que tem liquidez aqui agora no curto prazo, e temos até a região dos 58, 57 aqui, ó, que o Bitcoin pode buscar. Inclusive, temos um gap da CME também lá embaixo, tá? Mas, enfim, é um ponto de atenção para vocês aí, tá bom? Não quer dizer que ele tem que ir lá agora, mas é um ponto de atenção, sim, esse gap da CME. Mas aqui, na minha opinião, a região do CD2 já tem uma liquidez, tá, no curto prazo, então a zona que... Cuidado com essa zona aqui, no curto prazo, mas vamos olhar aqui de um mês, acho que é de um mês ou três meses, tá vendo aqui, a liquidez que temos lá na região dos 67, 68 mil dólares, tá? Então, eu quero que o Bitcoin, quando pega essa liquidez aqui, eu quero que ele passe reto dessa liquidez, tá? Então, esse é o ponto todo. Ó, aqui a liquidez forte nessa zona aqui, ó, pessoal. Muita liquidez nessa região, tá? Que o Bitcoin pode buscar aqui. E temos agora uma liquidez aqui embaixo, né? Aqui na região dos 52. Eu não quero ver o Bitcoin vir aqui embaixo, tá bom? Seria péssimo começar a perder os 55. Isso poderia levar o Bitcoin a fazer... Fica arriscado aqui, tá bom? Não acho uma boa zona pra você comprar aqui se ele voltar pra região aqui dos 52, não. Daí, acho que o cenário mais provável é a gente ir lá pros 43, tá bom? Então, essa liquidez aqui é importante. Eu quero que o Bitcoin passe reto aqui. Seria muito otimista se ele passasse reto aqui. E ideal que ele faça uma correção aí que leve aí na região dos 60 mil dólares e consiga segurar pra essa zona e fazer esse pivô de alto, tá? Isso seria muito otimista o Bitcoin. Tá? Então, é isso. Essa zona aqui de oferta, de oferta Bitcoin, ele tem que conseguir passar, tá? E não perder essa zona aqui dos 55 mil dólares, tá? Essa questão toda aqui, tá? Eu estou acreditando, pessoal, que o cenário mais provável, na minha opinião, tá? Eu acho que o cenário que faz mais sentido é você, assim, buscar uma compra Bitcoin por aqui, tá? Porque o risco, ele é baixo em relação ao retorno que você pode ter, tá? O Bitcoin tem grandes chances, eu acho que os volumes que ficaram aqui nessa região não foram grandes volumes aqui, acho que foi gente presa, eu comentei pra você sobre essa gente presa aqui. Essa galera que foi presa aqui em cima, já deve ter sido liquidada aqui muitas delas aqui. Então, essa resistência que estava aqui em cima, provavelmente essa resistência não vai ser aquela resistência mais que era antes, tá bom? Então, eu acredito que agora sim a gente tem grandes chances do Bitcoin fazer esse rompimento pra cima, tá? E buscar a liquidez acima e poder levar o Bitcoin até os 80 mil dólares, tá bom? Então, por isso, eu estou de olho pra comprar Bitcoin, tá? O cenário que eu acho mais provável, compras do Bitcoin sem perder os 55 mil dólares, tá bom? Então, é isso. Eu não vou me dar o luxo de esperar o Bitcoin aqui, romper isso aqui. Se romper, obviamente eu vou ficar feliz se ele perder lá e for pra região dos 40 mil dólares, me dá a oportunidade de comprar Bitcoin muito mais barato, eu estou com caixa, estou com bastante caixa ainda do Bitcoin, o pessoal sabe do grupo VIP que eu comentei, o pessoal detalha sobre o que eu estou fazendo, tá? Lá estou fazendo lives, inclusive no Discord, então não deixe participar do Discord aqui, pessoal, está importantíssimo. Faço agora algumas lives exclusivas no Discord lá pra discutir com o pessoal e trocar ideias. Então, estou montando um time de traders lá pra poder discutir no dia a dia o que a gente está fazendo, tá bom? Então, considere lá participar que você vai gostar com certeza, tá bom? Então, com o Trump semana que vem, pessoal, com o Trump falando aí, se não me engano vai ser dia 25 ou 24, a gente vai ter o Trump falando aqui no Twitter sobre isso também, vai falar sobre na Bitcoin Conference aqui. O Trump, na minha opinião, a chance de ele perder essas eleições ser muito baixa, tá? apesar de que eu acho que vão tirar o Biden na corrida eleitoral nos Estados Unidos, o Biden vai cair fora, e vão botar alguém aí porque o Biden está sem condições, vamos combinar, o Biden não tem condições nenhuma de concorrer com o Trump, então alguém vai tomar a frente aí, mas acho que a chance do Trump ganhar é muito alta. Então, assim, de julho de 25, 27, então vai ser praticamente semana que vem, o Trump vai falar na conferência de Bitcoin aqui, e dependendo do que ele falar, a narrativa vai ser muito grande no Bitcoin, porque você tem que comprar Bitcoin antes do Trump tomar posse lá, tá? Porque eu não acho que o Trump ele é um cara, ele não, o Trump não é um cara, tá? Na minha opinião, tá? Essa aqui é a minha opinião, o Trump ele não é um cara que é bom para o Bitcoin. Eu se deixei claro lá também na live que eu fiz o Discord pessoal, comentei mais minhas opiniões em relação à política dos Estados Unidos que está acontecendo, se você quiser ter um contato mais próximo ali, participe lá do grupo também, e eu não acho que o Trump é um cara que vai ser bom para o Bitcoin. Para o Bitcoin, honestamente, o que a gente quer, tá? Para ganhar dinheiro, sendo um capitalista, né, filho da puta, você quer os caras exprimindo dinheiro, você quer um cara lá esquerdista imprimindo dinheiro fazendo merda, você quer isso, tá? O Trump, pessoal, Trump é um cara que a princípio vai segurar lá as contas e tal, vai fazer um monte de coisa, vai apertar mais para poder proteger o dólar. O Trump não é o cara que, ele nunca foi pró-Bitcoin, tá? Deixando bem claro para vocês, tá bom? Então, mas ele vai colocar essa narrativa, que vai colocar, não, o Bitcoin é maravilhoso, liberdade, liberdade, mas o Trump não é, o Trump, o Trump, ele vai proteger os Estados Unidos, ele quer a liberdade, ele é um cara protecionista dos Estados Unidos, tá bom? Então, ele quer o dólar, ele dá o dólar forte, então ele vai fazer o que tiver que fazer para proteger o dólar, tá bom? Ele não é um cara que é Bitcoin, tá? Bota na cabeça de você, se você apoia o Trump, se você gosta do Trump, eu acho que o Trump, entre os candidatos que tem aí, é o menos pior, tá? Então, assim, mas ele não é um cara que vai ser bom para o Bitcoin, então, quando o Trump tomar posse, eu acho que você tem que comprar agora Bitcoin para poder, quando ele tomar posse, você está realizando lucro e não comprar quando ele tomar posse, entendeu? Porque o Trump vai apertar as coisas lá, eu acho que essa farra ali com o que está acontecendo com o dólar que fizeram aí, dinheiro para a Ucrânia, etc, vai tudo acabar, tá bom? Então, mas ele vai falar bem do Bitcoin, ele quer votos semana que vem, tá? Isso vai fazer muita gente comprar Bitcoin, pessoal, então essa narrativa aí, você compra agora a narrativa para vender depois lá nos fatos, nos, quando sair o resultado das eleições, tá bom? Essa é a questão toda, tá bom? Teremos também o Ethereum ETF na semana que vem e vamos falar sobre as altcoins também, será que podemos ter uma altseason aqui? Vou comentar para vocês também um pouquinho mais no final do vídeo aí, tá? Então, se você não deixou o likezinho embaixo do vídeo aí, vai aí embaixo do vídeo aqui agora, aperta esse botãozinho like, não deixe de compartilhar essa análise para os seus amigos também e se você não está inscrito, ativar, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Então assim, Trump já falei, agora vamos falar um pouquinho sobre o Ethereum ETF, pessoal, rapidinho aqui, a gente vai ter o Ethereum ETF saindo aí então na próxima semana, a princípio, tá? Estamos aí muito próximo de sair isso aí e está preparado para poder ser iniciado isso aqui, tá? Analisando as altcoins, está difícil de encontrar uma altcoin que esteja ruim lá para analisar, tá? E eu acho, pessoal, olha só, eu acredito que a gente tem grande possibilidade de fazer uma altseason aí, tá bom? Então, olha só aqui a dominância do Bitcoin, a gente está em uma região de resistência aqui já, inclusive fazer divergência em tempos grafos maiores aqui na dominância, não gosto muito de analisar isso aqui na dominância, é um índice ali, tá? Então, enfim, mas a gente está aqui numa região de uma deriva, estamos em uma deriva aqui da dominância, tá? As altcoins derreteram muito, tá? Derreteram bastante e várias altcoins, elas buscaram fundo deixando grandes open entries abaixo, então estão muito bullish os altcoins, muitos altcoins estão bullish, está difícil de encontrar short em altcoins, está muito difícil de buscar short em altcoins. Ontem, anteontem, ontem, anteontem, estava buscando short, isso aqui não estava, está difícil, então eu acredito que a gente deve ter sim o dinheiro no curto prazo, no curto prazo aqui, deve fluir nessa zona que o Bitcoin está aqui ainda, tá? Vamos voltar aqui no gráfico, volta aqui no gráfico para mim, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, presta muita atenção, que eu já vi isso aqui várias vezes acontecendo, pessoal, e a ilusão das altcoins pode te fazer perder muito Bitcoin, segura aí que eu vou te mostrar o que eu quero te dizer. Acho que a gente pode ter nesse range aqui, nesse range aqui, nessa zona aqui, podemos ter aí, ou então aqui em cima, aqui em cima em algum momento, uma lateralização do Bitcoin, ou talvez ele vim para cá, vim para aqui, fica lateralizando aqui, em algum momento a gente pode ter aqui agora uma alt season para o Bitcoin, uma correção da dominância, o dinheiro indo lá para as altcoins, faz uma correção, só que esse é o risco da ilusão com as altcoins. Em algum momento, o mercado, os grandes players que estão aí para acumular Bitcoin, vocês não entenderam no mercado cripto como ele funciona, os grandes players estão para acumular Bitcoin. o pessoal que é novato do mercado não entende isso. O quão antes do entender que você tem que estar nesse mercado para acumular mais Bitcoin, não é dólar, é Bitcoin. Os novatos estão aqui para acumular dólar, querem acumular... Não, você tem que estar aqui nesse mercado para acumular cada vez mais Bitcoin. Quando a galera estiver aqui na frenese total com as altcoins pumpando, subindo aí cada vez mais, você tem que colocar seus lucros das trades com as altcoins em Bitcoin, porque quando essa dominância aqui fizer essa continuação, esse pivô de alta aqui, essa continuação, a subida, a galera das altcoins vai ficar chupando o dedo aí, como eu vi no passado também. Se isso acontecer, se esse cenário otimista, autista surgir para o Bitcoin, a galera das altcoins pode ficar chupando o dedo aí. Então, lucros de altcoins, coloque esses lucros em Bitcoin. Pelo amor de Deus, use as altcoins para você acumular mais Bitcoin. Não acumule, não fique tentando acumular altcoins. Isso é um grande erro que eu acho que as pessoas cometem nesse mercado, porque você tem a possibilidade de acumular o melhor ativo do mundo que vai durar para sempre, enquanto as altcoins têm um prazo de validade. Todas as altcoins vão ver que tem um prazo de validade. Eu não tenho nenhuma que eu acredito no longo prazo. Nenhuma. Só acredito no Bitcoin a longo prazo. Então, você tem um ativo que tem uma... O pessoal fala da simetria das altcoins. A simetria das altcoins. A melhor assimetria que tem no mercado é o Bitcoin, porra. O Bitcoin que vai para um milhão de dólares. As altcoins que vão subir não são as altcoins que estão aqui agora. As altcoins que vão subir serão as altcoins que vão estar lá em 2026, 2027, vai ter mais caras lançando altcoins, lançando um monte de esquema para ganhar dinheiro de cima de vocês. Porque esses caras que lançam altcoins, eles estão ali só para ganhar um Bitcoin em cima de vocês. Entendeu? Vocês dão uma liquidez para os caras comprarem um Bitcoin. Entendeu? Eu conheço, cara, eu morei na Ásia, eu sei esses caras que lançam altcoins, como é que eles funcionam. Eu invisto em altcoins. Eu invisto em vendas privadas. Eu sei, mas eu sei como funciona o jogo. Eu não sou inocente, entendeu? Eu sei como funciona esse jogo de altcoins. Então, é o seguinte, você pega a porra do seu dinheiro que você tiver lucro em altcoins e bota em Bitcoin. Ou você vai pagar um preço muito amargo no longo prazo. Escuta o que eu estou dizendo, você não vai esquecer desse vídeo aqui se você fizer essa cagada, tá bom? Então é isso. Podemos ter uma altseason? Sim. Você vai pegar, aproveitar essas oportunidades dos altcoins, que a gente vai estar discutindo aqui também no grupo VIP do Discord. Essas oportunidades vão surgir aqui agora. Você vai fazer lucros e você vai aproveitar a primeira oportunidade do Bitcoin, especialmente quando ele vier aqui, o final dessa capitulação dos mineradores que eu vim falar pra vocês há bastante tempo. Você vai pegar aqui, quando vai acabar essa capitulação aqui dos mineradores, tá pronto de acabar isso aqui, vai vir o sinal de compra do Bitcoin e você vai pegar os seus lucros e você vai colocar em Bitcoin. Entendeu? Pra você não ficar chupando o dedo. Porque a dominância do Bitcoin, na minha opinião, pessoal, ela vai subir. Então, independente que aconteça, se o mercado subir, ótimo, vai se valorizar as suas Bitcoins, você vai ganhar mais em dólar, digamos assim, né? Mas se o mercado cair, as Bitcoins podem cair muito mais. Eu acho que vai ser pouco provável. As Bitcoins fizeram fundos importantes ali, eu acho, tá? Muito open, muito suporte abaixo. Eu acho que as Bitcoins vão dar um up legal. Elas corrigiram muito, né? Se vocês pegarem o Total 3 aqui também, pegarem o Total 3 também dá uma olhada, né? Comentei pra você subir o Total 3 também aqui, importante. Olha só isso aqui. Apagar esse aqui, indicador, o Total 3 aqui, pessoal, rompeu pra baixo aqui agora. Então, assim, eu acho que o cenário mais provável das Bitcoins, cara, isso aqui tem sido um fundo. Testamos o topinho anterior, eu acho que o mais provável, assim, as Bitcoins já subirem, tá? Mas subirem até onde? Eu acho que o momento esse dinheiro volta, esse dinheiro aqui vai voltar pro Bitcoin, a galera vai botar esses lucros em Bitcoin, entendeu? Eu acho 2025 não vai ser um ano bom pro mercado do cripto, tá bom? É a minha opinião, é a minha opinião, 2025 não vai ser um ano bom pro mercado do cripto. Então, ainda mais com o Trump na presidência, tá? Não acho que vai ser um mercado bom. Apesar de que o pessoal fala que Trump, eu acho que vão botar muita merda no ventilador, mas é a minha opinião, tá? Essa é a crença minha, eu acho que tudo que estão segurando aí essa bomba que tá pra sair daqui a pouco, vão colocar quando o Trump sentar na cadeira lá, na Casa Branca, tá bom? Mas, então assim, você aproveita essa produtividade das altcoins aqui, faz lucros com as altcoins e bota o dinheiro em Bitcoin, tá? Então, no grupo VIP, a gente vai buscar essas oportunidades aqui pra você poder fazer trades aqui, né? Vamos tentar fazer o máximo possível aqui pra poder buscar essas oportunidades pra você acumular mais Bitcoin, montar um caixa pra você comprar mais Bitcoin, tá bom? Então, esse é o recado que eu tenho pra vocês aqui na análise de hoje, tá? Basicamente isso, tá pessoal? Acho que as altcoins devem formar um fundo aí, acredito numa alt-season em breve, tá bom? Acredito numa alt-season certamente aí pro mercado cripto, na minha opinião, certamente na minha opinião, tá? E, mas aproveite essas abordagens, não deixe pra entrar no final dessa alt-season, botar um monte de dinheiro de vocês nas altcoins e você perder um possível movimento grande do Bitcoin aí, tá? E mesmo um cenário péssimo, mesmo um cenário péssimo pro Bitcoin, você não quer estar posicionado em altcoins, você não tá, acredito em mim, você não quer estar posicionado em altcoins, tá? Então é isso, esse foi aqui a análise de hoje, eu acredito que não esqueci de fazer nada aqui, falar nada importante pra vocês, acompanhe lá também o grupo VIP do Discord, participe, nas próximas análises eu vou entrar mais detalhes aqui no dia a dia, tá? No ponto, no dia a dia dos tempos gráficos menores que é pro Bitcoin, etc, tá? Eu vou analisar o que tá acontecendo nessa região aqui, olhando os cadernos de sentimento, etc, mas esse vídeo é muito importante pra você se situar no que tá acontecendo, tá? Então comente aqui abaixo o vídeo, comente aqui pra mim agora o que você acredita, Bitcoin vai lá pros 43 mil dólares ou vamos romper a região lá dos 80 aí pra cima em direção aos 100 mil dólares, eu quero ouvir a sua opinião, comente aí abaixo por favor e a gente se vê então na próxima, um abraço. E agora, nós estamos sugando que uma forma de propriedade tenha entrado na imagem que é tão tão diferente de qualquer propriedade que não requer nenhum de essas coisas que literalmente foram predicates para a civilização. O que tipo de civilização, o que tipo de impacto on civilização does that have?